Ele pegou, o Felipão, pum, socou o Bernardo naquele dia. A hora que saiu a convocação da seleção, o Wanderlei na cabine pegou e falou assim, ó, perdemos. Aí todo mundo olhou, o próprio Dunga estava comentando na cabine ao lado. O Dunga olhou, tá louco, Wanderlei, que perdemos, aqui é Brasil, pô, perdemos. Mas por que nós perdemos? Porque o Bernardo, ele vai jogar na esquerda e ele não marca, ele só apoia, só apoia. O meio que empolvou aquele canto ali, aquele lado ali da Alemanha, é Toni Kroos, é Kedira, é Lula. Cara, a carreta passou, e ele falou isso, a hora que saiu a escalação, antes do jogo começar. O Tite tem isso, só que o Lucha tem aquela coisa do ego. É, fechou, vem aqui, porra, vagabundo, vai embora, blá blá blá. O Tite não, o Tite traz os caras, né? Meu, levar o Daniel Alves pra ele, ele deve estar aqui, ó, imenso. Porque é um projeto que ele criou. É, ele tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Pra não perder a mão, que foi o que aconteceu nesse caso. É o projeto que ele criou. Então, tipo assim, a gente pode perder pra Alemanha, a gente pode perder pra Argentina, pra França, mas nunca mais como foi. Faz parte do futebol, isso é normal. Nunca mais como foi.